Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem estava Chorei, não procurei esconder Todos viram, fingirão Pena de mim, não precisava Ali onde eu estou em qualquer um, jurava Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem estava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer mulher Bem alheçar a mão Reconhece a caba E não desanima Levanta-te a cada poeira Dar a volta por cima Reconhece a caba E não desanima Levanta-te a cada poeira Dar a volta por cima Chorei, não procurei esconder Todos viram, fingirão Pena de mim, não precisava Ali onde eu estou em qualquer um, jurava Ali onde eu estou em qualquer um, jurava Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem estava O homem de moral Não fica no chão Nem quer mulher Bem alheçar a mão Reconhece a caba E não desanima Levanta-te a cada poeira Dar a volta por cima Reconhece a cada E não desanima Levanta-te a cada poeira Dar a volta por cima Jurei Não procurei esconder Todos viram